Hey amigos, aqui quem fala é o Godenoth trazendo mais um vídeo para vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Slap Battles aqui no Godenoth TV e hoje estamos aqui com a luva híbrida, uma luva que tem 4 poderes em um só e você precisa da conquista Prolonged Anger. Essa luva aqui com o poder 40, speed 16, habilidade All-in-One, é uma luva bacana, porém eu não testei ela muito porque eu queria fazer um vídeo dela, faz um tempo que eu já tenho e eu vou mostrar para vocês como consegue essa luva, vou tentar mostrar na verdade, porque ela é um pouquinho difícil, não é impossível. Você precisa da luva rage e para você conseguir essa luva rage, você precisa usar a luva default e você fazer uma kill em uma pessoa que está com kill streak, só que ela tem que estar com 50 kills, então você vai fazer uma kill nela com a default e aí você consegue a conquista da raiva. Então no vídeo de hoje é sobre a rage e a híbrida, porque uma liga a outra, então a default fazendo kill em um kill streak com 50 kills você consegue a rage e a rage sobrevivendo um minuto com a habilidade dela você consegue a híbrida. Então vamos lá galera, vamos começar aqui com rage, depois que eu peguei o default, fiz uma kill lá com 50, é difícil. Para conseguir o rage não é fácil, porque para você conseguir alguém que vai te ajudar, ou você tem um amigo ou alguém do server que vai ser bacana em te ajudar nessa questão, só que a pessoa precisa de 50 kills e você sabe que kill streak aqui no server é difícil de lidar porque tem o God Hand que pode parar o tempo e mandar o cara para longe. Tô com a raiva 100%, ativei, apertei E, agora eu tenho que manter isso durante um minuto, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar tapa na galera, então assim, não é difícil, eu consegui, claro, muito fácil graças aos inscritos amigos do canal, mas dá para conseguir, é que você pode dar sorte de pegar um server que não vai ter um erro ou não vai ter alguém com uma habilidade muito apelona, hit kill, para não ter que estragar a sua conquista. Mas sabe o que é interessante fazer? É interessante você comunicar no server que você está tentando pegar uma luva, que daí os caras não vão te dar hit kill, depende muito do server, né? Mas, ó, eu tô com raiva e toda vez que eu der tapa, eu vou manter essa raiva, ó. E é isso que eu preciso fazer, eu preciso manter essa porcentagem para eu poder ganhar a híbrida. Então, você vai dando tapa, ó, e aí se você sobreviver por um minuto com essa habilidade ativada, você ganha a híbrida. Então, é isso, ó. Dessa vez aqui eu tô fazendo de duas luvas para mostrar para vocês, porque a galera me ajudou, então tô repassando, né? Toma. 40, ó. Se você não tomar uma hit kill, você consegue, ó. Agora eu fui pego pela corda e fui pego pelo erro, então ali eu dei azar, né? E aí você consegue a híbrida, que é o vídeo de hoje. Ah, não tem o glitch ainda não, eita, preula, quase... Ela fica do lado da órbita aqui, ó. Até que as duas é um pouquinho parecida, assim, né? Um pouquinho, assim, olhando, né, rápido, lá longe talvez ela parece um pouquinho... Mas não tem nada a ver as duas, ó. Aí o que acontece? Ela veio com a habilidade da velocidade, ó. Eu tô rápido, tô rapidão. Mesmo assim, mesmo rápido, ainda tomei um tapa, né? Tomei um tapão. Se eu apertar E, eu mudo, tá vendo? Agora eu tô pulando mais alto. Então toda vez que eu apertar E, eu vou ter uma vantagem diferente. Ó, apertei o E, agora eu fiquei mais forte, só que caputou o Corsa aqui no jogo. Mas é uma luva bacana, é uma luva legal. Porque você tem várias formas de você usar ela, ó. Toma. É, a minha foi mais forte, então você vai pra fora do mapa, ó. Toma, toma. Só mandando todo mundo pra fora. E eu tô aí atualmente com 42 mil taps. Tô de pouco em pouco em busca dos 100 mil aí. Eu não tenho pressa, não. Agora, esse daqui, galera, ó. Eu não pulo alto, tá vendo? Ele me dá uma gravidade. Toma. Nossa Senhora. É, acho que a gravidade foi tão potente que o Error não conseguiu me levar pra longe. Ele tá tentando pegar a Bob aqui, ó. Eu já tentei bastante, ainda não consegui, galera. Toma. Sei my name, mano. Toma, você também. É forte, ó. Tá vendo? A força dela base não é tão forte como você usando aqui a opção de deixar ela potente, ó. Toma. Manda esses hit kills pra longe, ó. Mas é uma luva interessante. É uma luva legal, porque você pode alternar, ó. Eita, preula. Agora, nossa, o Romerom mandou longe. Ah, não. Pera. Ó, usa a velocidade. Corre atrás do Reaper. E manda ele pra longe, ó. Essa é a vantagem dessa luva também, ó. Olha lá. Mandei pra longe. Pulei. Ó. Boa. Essa luva é muito boa. Se você usar no time certo, você tem muita vantagem. Ó, agora eu tô com força aqui. Prendeu o Error. Eu não vou nem salvar. Pode ficar à vontade. Ai. É, eu usei a gravidade e já acabei, você viu? Gritei desse jeito. Mas o que aconteceu? A gravidade, ela ajudou eu cair fora do mapa. Me deixou mais rápido, assim, na hora de cair. Ó. Tem que tomar cuidado. Esse tapa de pedra... Nossa, eu tomei o tapa do Error, mas eu acho que eu tirei ele fora do mapa. Vamos ver se ele aparece aqui. Eu acho que eu não tirei ele do mapa, não. Ele tá ali, ó. Ah, não. Acho que sim, galera. Ele spawnou. Toma. Ô, esse tapa aqui, ó. Vai, pega a velocidade. Pega a velocidade. Vai. Deixa ele fugir, não. Toma. Tá vendo? É uma boa habilidade. É uma boa. É uma luva bacana. É uma luva legal. É uma luva antiga, né? Que isso, amigo? Que isso? Pra quê? Pra que reverser os resversos? Força. E, ó, ela vai mudando a cor aqui, né? Coisa que você já deve ter reparado. Vai, me puxa aí. Com gravidade. Cara, essa luva da corda é uma luva que eu não tenho ainda. Ela é uma luva bem chatona, ó. Prendeu mais uma? Vamos ver se alguém vai dar um tapa nele. Ela é uma luva que você simplesmente fica preso. Você não tem escolha. Vou aumentar a gravidade aqui. É, o outro não vai dar tapa nele ali, né? Eu vou pegar esse cara. Ah, eu vou pegar ele. Agora meu foco é pegar você. Agora eu vou encher você de tapa. Cadê? Antes era o do Reaper, mas agora é esse. Cadê? Ó, esse é o Reaper. É aquele ali, ó. Caramba, que tapa forte. Ó. Toma. Toma. Toma você também. Demorou muito pra acertar esse tapa. Esse tapa... Ah lá, galera, ó. Pra você pegar, tá vendo? O cara pegou ali, ó. Conseguiu. Ah, eu fui pego. Bate nele, bate nele. Se alguém bater nele, eu consigo ficar solto, tá vendo? Então alguém realmente precisa bater nele. É uma lua chata, mas dá pra você mudar essa situação aí. Só alguém dar um tapa nele. Pronto. Aí, ó. Toma. Ai. Eu te ajudei. Você tá me batendo ainda, então toma. Toma. Caramba, o tapa dele foi forte, mas parece que o jogo deu um... Uma lançada longe no God of the Zords aqui, né? Olha lá. Toma. Caramba, mas tá muito forte isso daqui. O que é isso, gente? Ah, ele tá com a luva da amizade, né? Eita, vou atrás dele. Corre atrás dele. Corre atrás dele. Vai, 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 vai. Não vai, não vai fazer Reaper aqui, não. Aí, ó. Agora eu vou pegar aquele ali, ó. Ele tá cheio de graça. Ele quer ficar prendendo as pessoas aqui, ó. Ó. Olê. Não! Ô, que isso, cara? Dá um tchau. Tchau, 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 tchau. Não vou ficar preso. E pra conseguir essa luva... Deixa eu ver aqui. Ela é uma luva de conquista, acredito eu, né? Vamos ver. Eu não sei se ela é uma luva de conquista ou se ela é uma luva que você consegue com tapa. Porque eu tenho tanto tapa que eu até esqueço dos tapas antigos, sabia? Aqui, ó. É esse daqui, ó. Ritual demoníaco. Eu não tenho ainda essa luva. Mas eu acho que não deve ser difícil porque eu vejo muita gente usando essa cordinha. Toda vez. Eu entro no server e tem alguém. E uma coisa que vocês perceberam também... Faz tempo que a gente não vê tanto God Hand. Vocês perceberam isso? Será que é a lenda dos God Hands? Já era, galera? Aí, pega ele lá. Toma. Não! Aí, beleza. Cara, eu lembro quando o Slash também lançou. Tinha muita gente usando. Nossa, era assim. Todo mundo... Era duas ou três pessoas no server utilizando essa espada. Chegou uma época que eu até pensei que tinha uma conquista. Mas não, não tinha. Eu pensava que tinha alguma conquista de você ficar batendo com a espada, sabe? Ficar lançando essa força da espada. Mas, ó. É forte, galera. É forte. Eu mandei e já era. Que? Ah, não. Pega. 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 Toma. Primeiro você. Dá pra mudar bem na hora que você vai dar o tapa, ó. Olha lá, ó. Só que agora já era pra mim. Tomou ainda. Não vai dar tempo de pegar ele. Mesmo se eu usar velocidade... Eu vou deixar ele fazer aqui. Eu não vou me jogar do mapa, não. Ele merece. Ele conseguiu. Ai! Quase cheguei perto. Se eu tivesse, talvez, usado a bota de velocidade antes... Vamos lá. Toda vez que você já vai spawnar com a bota de velocidade. Olha lá. Ele tá ali, ó. Que isso? O cara tá com um problema ali de... De gases, né? Olha lá. Toma. Agora é minha vingança. Olha lá. Toma você também. É outro que eu vou me vingar aqui, ó. Que isso, gente? Undertale tá... Poderoso aqui, né? Olha o cara com gases. Toma. Olha lá. Pegou, pegou. Toma. Já era. Que? Como assim, mano? Tem gente que não cai. Que eu acho impressionante. Sério? Olha lá. Toma. Caiu. Tem hora que tem uma galera que dá muita sorte. Olha lá. Esse daqui, ó. Ele foi pego pelo Reaper, ó. Que isso, amigo? Você tá com problemas. Problemas do intestino. Ah, não. Eu ia te ajudar, mas aí você pediu agora. Aí você pediu. Ah, então. Toma. Vai, vai. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Uhul. Se deu mal. A velocidade prevalece. Olha lá. Você vai... Que isso, mano? Pô, tá acontecendo umas coisas muito bizarras. Eu dei o tapa nele e ele foi pra trás, mano. E eu fui pra frente. Tudo por causa da cordinha. Esse é complicado. Eu vou tentar pegar essa luva. Vou fazer essa luva pra vocês. Eu não tenho ela. Eu vou fazer um vídeo tentando pegar ela. Pera. O Reaper virou... Foi pego pelo Reaper, pelo jeito? Ó. Sem tutar pro todo mundo. Mas é uma boa luva, galera. A luva híbrida é uma boa luva. Eu gostei, ó. Vai tomar? A habilidade não desbloqueia? Acho que sim, né? Pelo jeito foi de comes ali. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Essa é a luva híbrida. E também ensinei como conseguir a luva da raiva. Não tem muito segredo. É só uma questão de... Dar sorte. Ou ter algum amigo pra te ajudar. Aí facilita muito, né? E como eu tenho bastante amigo aí do canal que me ajuda, então... Eu consigo... Tranquilo as lorras. Graças a galerinha que ajuda, né? Pega ele. Pega ele. Ô, amigo. O cara tá encantando todo mundo. Nossa, foi um monte de gente aqui. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Conto com o like de vocês. Um grande abraço. Fiquem bem. Falou.